Você sabe quais são os capitães mais fortes de Bleach atualmente? Os capitães são os chenigames mais fortes de toda a Gotei 13. Estão no topo quando o assunto é nível de poder. E os 13 capitães dessa lista são a nova formação desse grupo mais forte do Gotei 13. Será que eles são fortes? Quais os níveis de poder do mais fraco ao mais forte? Quer descobrir quais são os capitães mais fortes de Bleach atualmente? Quer saber o seu nível de poder? E se são dignos de serem chamados de capitães? Vem comigo que você vai descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes. E se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque assim você vai ter uma comunidade saudável pra debater sobre Bleach, Warpins e outros animes. E lembrando também que aqui na descrição tem um link pra você aprender a desenhar do zero. personagens de animes, fazer fanart, até mesmo pra você que acredita que é preciso nascer com o dor de desenhar, tá? Afinal eles tem alunos de 8, 23, 37, 40 anos até. Enfim, é pra todas as idades. E o curso tá na promoção. Sai por menos de 1 real por dia, tá? Então depois que assistir esse vídeo, clica lá no link da descrição desse vídeo pra você poder fazer a sua matrícula, tá? Mas assim, corre porque depois que passar, nunca mais você verá um preço como esse, tá? Galera, um capitão é um líder de esquadrão dentro do Gotei 13 e existem 13 divisões. Cada uma com uma função. E por isso, nada mais justo do que fazer uma lista revelando o nível de poder do top 13 capitães de Bleach atualmente, não é verdade? E por falar em lista, bora pra ela. Número 13, Issane Kotetsu. A atual capitã da 4ª divisão fica nessa posição porque é a que menos mostrou o porquê de estar no posto de capitão. Assim como o próximo dessa lista que já já falarei, tá? Esperamos, claro, que ela mostre o que veio, né? No novo Arco do Inferno. Enfim, ela é expert em Kidos de cura e Kidos de combate. Sua espada é Aitegumon, que significa neve congelada. Mas não sabemos a sua habilidade especial até hoje, assim como o seu bancaio. 12, Iba. O atual capitão da 7ª divisão não mostrou muito durante a obra também, mas a mesma pegada da Issane espera-se que mostre ao que veio no Arco Final do Inferno. O Iba é bom nos 4 estilos de lutas que o Shiningami pode utilizar, tá? O Ho-Ho, o Hakuda, o Zanjutsu e o Kido. E o seu Shikai já foi mostrado, mas nem o seu nome e nem a sua habilidade foram revelados. Assim como o seu bancaio. Fica na frente da Issane porque se mostrou melhor em combate. 11, Yadomaru Liza. A Weiserd é a atual capitã da 8ª divisão. Lutou contra a Halibor junto com a Hiyori e o Toshiro na Guerra de Inverno. Tentou ainda lutar contra o Jared na guerra contra os Quincy. Então, assim, iniciativa que não faltou da parte dela, né? A sua Shikai é a Hagurutombo, que significa libélula de ferro. Não sabemos a sua habilidade especial, mas a Liza pode usar uma técnica com ela liberada, que é a Niju, Ichijou, Tomboukudai. E nesse golpe, a Liza desligaria múltiplos ataques perfurantes contra um oponente. E o seu bancaio não foi mostrado até hoje. 10º lugar, Rose. Eu queria muito que os Capitães Weiserd estivessem no topo desse nível de poder dos 13 Capitães mais poderosos de The Bleach atualmente, tá? Porque eu gosto muito deles. Um deles até que realmente tá mais alto aqui nesse ranking. Você verá mais pra frente, tá? Mas a maioria não teve o desempenho esperado na Guerra Sagrada dos Mil Anos ou nas Novas. E o Rose foi um deles. Por isso, ocupa a décima colocação nesse ranking. A sua Shikai é a Kinshira, e sua habilidade especial envolve poderes sonoros, como uma guitarra que cria ondas de choque que destroem o inimigo. Já o seu bancaio, a Kinshira Botou Dan, cria gigantes amarelos que usam a música para criar ilusões realistas e atacar o inimigo. A única fraqueza dessa bancaio é que se o inimigo for surdo, as ilusões não irão afetá-lo. 9º. Quem sei. O Capitão da Nona Divisão tem um poder destrutivo muito grande. Também é um visor, mas assim como Rose, não mostrou o que veio realmente. Por isso, ocupa essa colocação. A sua Shikai é a Tachikaze, onde sua espada se transforma em uma faca, com poderes de lançar lâmina de ar que explode quando corta o inimigo. O seu bancaio é a Tenken Tachikaze, onde essa forma eleva as habilidades da sua Shikai ao máximo, só que através dos socos do Kensei, que liberam uma força explosiva imensa no impacto. Em 8º lugar, nós temos Soifon. A Capitã do 2º Esquadrão foi uma das que mais evoluiu na guerra contra os Kenses. Além de ter sua bancaio rolificada, ela desenvolveu o seu próprio estilo de Shunko, utilizando o elemento vento, em quem cria um vórtice que fica girando de volta dela. E foi com esse Shunko na luta contra o Bidinai que fez ter vantagem boa parte da luta. Em 7º lugar, nós temos a Rukia Kuchiki. A Rukia foi uma das personagens que mais sofreu na primeira invasão Chris, e por isso foi levada para treinar com a Divisão Zero, junto com o Ichigo, o Renji e o Byakuya. Lá, ela descobriu a verdadeira habilidade da sua Shikai, podendo chegar até mesmo ao zero absoluto com ela, e também despertou pela primeira vez o seu Bankai, que é muito poderoso. Com ele, ela é capaz de congelar tudo à sua volta, porém precisa ter muito cuidado, porque ainda é um poder que não está amadurecido, e por isso ela precisa treinar mais para poder controlá-lo. Sexta colocação, Hiraku Shinji, o líder do grupo original dos Visards. Inclusive, se você quer saber mais detalhes sobre os Visards originais e o seu ranking de poder, na descrição ou no card, passando agora na tela, vai ter o link para o vídeo em que fala mais sobre o grupo. O capitão da 5ª Divisão não mostrou muita coisa na guerra contra os Chris também, mas na nova do Izagi, ele mostrou o seu Bankai, que é uma Bankai proibida pela Central 46, porque ela afeta tanto aliados quanto inimigos. O poder desse Bankai consiste em liberar uma névoa semelhante ao da sua Shikai, a sacanada, e faz com que todos do lado de fora da Bankai lutem entre si e só terminem quando todos estiverem caídos. Em 5º lugar, nós temos Mayuri. O capitão da 12ª Divisão evoluiu demais na guerra e mostrou uma capacidade incrível com a sua inteligência, tá? Foi capaz de recuperar o Kira, trouxe os Shinigami zumbificados ao normal, e foi capaz de criar um contra-ataque efetivo na luta contra o braço esquerdo do Rick Queens, o Stan Rider Pernida. Com a sua nova Bankai modificada por ele mesmo, a Konjiki Atizouji Kizou Matai Fukuin Shoutai. 4º lugar, Byakuya. Sim, ele deveria ter morrido no início da guerra, na minha opinião, tá? Mas não podemos entregar que o cara é muito bravo. O capitão da 6ª Divisão foi um dos Shinigamis que treinou com a Divisão 0 e aumentou muito seu poder. O Kuro não mostrou tanto seu poder com evidência ou fez pra ele em algum momento icônico, isso é verdade, mas ele derrotou vários Quinces, tá? Como o Quincy Pepe, da letra L, por exemplo. Ele também conseguiu lutar e dar danos importantes e significativos na luta contra o coração do Rei das Almas, o Jared Valkyrie. E mostrou o seu golpe final nessa luta, tá? O Senkin Senbouzakura Kageyoshi, Ika Sindika. Em 3º lugar aqui na lista, abrindo o Top 3, nós temos Ichigaya. O capitão do 10º Esquadrão teve que lutar muito na guerra final, tá? Teve sua Bankai roubada, teve altos e baixos, mas conseguiu se recuperar e evoluir demais. Evoluiu ao ponto de que o seu Bankai amadurecido em um momento da luta quase derrota o Jared, porque congelou o seu núcleo e o que faria perder as funções dos seus poderes, tá? Mas o Kuro decidiu apelar e... enfim, né? Fato é que o Toshiro é um dos capitães mais poderosos atualmente do Gotei 13, tá? E ainda tem muita margem de crescimento, igual o nosso primeiro lugar nessa lista dos capitães mais poderosos de Bleach. Segundo lugar aqui, nós temos Kyoraku Shunsui. O novo comandante das 3 divisões. O seu nível de poder é absurdo. Tão absurdo que quando o seu Bankai foi ativado na luta contra o Leil Barro, o Ichigo e o seu grupo que estavam indo em direção ao Requis, sentiram a sensação transmitida pelo seu poder de muito longe. E o primeiro lugar aqui não poderia ser diferente. Zaraki Kenpachi. O capitão do 11º Esquadrão lidera o nível de poder dos capitães atuais de Bleach. Despertou a sua Shikai no Zorash e despertou o seu Bankai, que possui um nível de poder bruto absurdo. Tão absurdo que ele não consegue controlar direito e começou a ferir o seu corpo ao ponto de ele precisar desativá-la para não acontecer algo pior. Imagina quando ele controlar esse poder, hein? O Zaraki realmente é um dos personagens mais fortes da história de Bleach, galera. E mais forte que ele ainda vai ficar o canal e a nossa comunidade se você deixar o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Comenta a tua lista também nesse vídeo, que é fundamental para nós debatermos nos comentários. E também não esquece de se inscrever para receber mais conteúdo como esse, hein? Beleza, galera? É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço demais a quem assistiu até o final e até a próxima. Valeu!